Ele tá honrando o ensinamento bíblico, do suor do seu rosto comerás o seu pão. Cuidado com esse papo de vencer na vida. Tome muito cuidado com quem você tá seguindo, tá? Ansiosa pra vencer na vida. Que isso, Jane? Tá maluca? Você tá com saúde plena? Peraí, peraí, a Jane pirou. Peraí, eu vou até colocar aqui. Não, vou ter que colocar aqui. Ô, Jane, você tá com saúde plena? Respira e transpira aí. Conseguiu, Jane? Respira. Transpira. Respira. Transpira. Conseguiu fazer isso, Jane? Você consegue dar uns passos aí, Jane? Sua perna tá mexendo, seu pescoço tá mexendo. Você consegue fazer isso aqui? Consegue? Pusta normal aí, Jane? Jane. Coração tá batendo? Tá conseguindo ouvir, Jane? Tá vendo? Tá me vendo aqui? Camisa de rá, vadinho? Feinho pra caralho, feinho, porque eu sou feinho. Não tem como. Feinho, eu sou feinho. Eu já sou feinho e aí, outro dia minha ficha caiu porque eu sou mais feinho do que eu imaginava. Mas eu sou feinho, enfim. Mas você tá conseguindo me ver, eu sou feinho? Pois é. Você tá me ouvindo falar, não tá? Tá bom. Você consegue digitar, porque você digitou essa mensagem aí. Consegue digitar. Você tem um celular conectado à internet. Ou seja, você tem celular, dinheiro pra comprar celular, dinheiro pra pagar internet. Eu imagino, imagino eu, que você tá dentro de uma casa, né? Talvez sentada, deitada, de repente já tomou até um café. Você tá vestida, Jane? Pera aí. Então você tem um teto, você tem café e se você já tomou café, você tem água, pó, açúcar. Se você coloca açúcar, você tem gás pra fazer o café, vasilha pra colocar água, uma garrafa pra colocar o café. Você tem um coador de plástico, de papel ou máquina, sei lá. Você tem uma xícara pra tomar o café. Você conseguiu ouvir tudo isso que eu falei aqui pra você, Jane? E você ainda não se considera uma vitoriosa? O problema seu é que vocês ficam seguindo esses gurus na internet que falam de milhão o tempo todo. Aí vocês vão esperar chegar no milhão pra se considerar vencedor. Esse é o câncer da internet. O câncer da internet é que tem uma galera aí que tá esperando ter cem mil na conta, duzentos mil, um milhão de reais na conta pra se considerar vencedor. Acorda, galera. Para de seguir esse povo. Se você chegar em um milhão, dois milhão, três milhões, você vai estar em outro nível de vitória. Mas se você não considerar que o lugar que você tá agora é vitória, para de seguir esse povo. Vocês vão surtar. Isso aí, Jane, é excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Isso é ansiedade. O nome que eu dou pra ansiedade é excesso de futuro. Você nem tá vivendo o presente, Jane. Você nem percebeu que você amanheceu viva. Que Deus te deu mais 24 horas respirando aqui pra você tentar novamente. Que você tem saúde plena. Você nem percebeu seus privilégios. Você não se considera vitoriosa? Você tem que colocar seu joelho no chão agora aí, pedir perdão a Deus agora e agora. Durante a live aí, dizem, coloca no chão, fala, Deus, perdão. Rico, me deu uma lição aqui agora. Você pensa que eu não me considerava vitorioso quando eu comecei a vender verdulante aqui? Tá louco, irmão. Depois que eu vi minha mãe levantar, depois que eu vi a carruagem descer pra fazer a cirurgia da minha mãe, o médico dos médicos descer pra fazer a cirurgia da minha mãe, em 1985, eu nunca mais deixei de me considerar um cara vitorioso. Que? Eu? Vitória, sucessos são níveis, Jane. Sucessos são níveis. Para de seguir esse povo que fica falando com você que ser bem-sucedido é ter milhão na conta. Ter milhão na conta é, sim, um degrau. É um degrau da parada do ser bem-sucedido. Agora, amanhecer respirando munido de saúde plena, você tá louco. Você venceu mais um dia, jogadora. Você não entendeu foi nada sobre vitória. O quê? O quê? Eu tô preocupado com essa internet, o rumo que as coisas tomam. Porque tem uma galera do resultado tentando te provar que você é um derrotado. Tem uma galera que alcançou resultado que tenta colocar na sua cabeça que você é derrotado. Cara, qualquer pessoa que colocar na sua cabeça que você é um derrotado, você tem que parar de acompanhar essa pessoa. Eu não faço conteúdo pra isso, não. Eu só abro uma live aqui pra te dizer que você pode estar ainda melhor. Mas eu vou sempre considerar o nível de sucesso que você já alcançou. Sucessos são níveis. Eu reclamando da vida em casa, eu posso até ser um cara péssimo. Agora, eu meter uma caixa de isopor nas costas e vender água na praia, eu tô no meu nível de sucesso. Eu conseguir voltar no segundo dia, depois de eu não conseguir vender no primeiro, eu tô no meu nível de sucesso. Nesse Brasil de preconceituoso, o cara vai passar no carro importado dele e vai olhar pro cara que tá colocando bala no retrovisor dele e vai lá, poxa, esse país tá atolado mesmo, né? O dó desse cara aqui. Um sol desse colocando bala no retrovisor. Coitado, né? Coitado de você, cidadão. Coitado de você que não sabe que aquele cara, apesar de ele tá ali colocando bala no retrovisor de carro em carro, ele tá comendo do suor do rosto dele, ele tá honrando o ensinamento bíblico. Do suor do seu rosto comerás o seu pão. Coitado de você que tá aí dentro do seu carro importado, chamando aquele cara de coitado. Provavelmente você não conhece um negócio chamado felicidade, muito menos um negócio chamado humildade e muito menos um negócio chamado respeito. Coitado de você dentro do seu carrão de milhões. Aquele cara tá comendo o suor do rosto dele, ele não tá naquele sinal munido de saúde plena, batendo no seu ruído e falando, me dá uma ajuda. Ele tá comendo o do suor do rosto dele. Por incrível que pareça, por mais caótico que pareça, ele tá em um nível de sucesso que merece respeito. Mas nesse país de preconceituosos não dá, né? Você vai preferir olhar pra ele e falar, coitado. Você olhava pra mim na praia, você chegava no seu helicóptero, pousava em algum lugar em Copacabana, descia na areia, sentava naquelas cadeiras brancas, aquelas que deitam e tal, em frente ao Copacabana, e quando eu passava, você virava e falava, pô, coitado, né? Há 40 anos, mais ou menos. Olha pra você ver. Dá pra notar que, né? Tá todo destruído. Esse Brasil é isso aí, ó. Essa é a realidade do Brasil. Beleza, só não se assusta se você encontrar comigo amanhã em Harvard. Só não se assusta se você encontrar comigo amanhã numa livraria, numa noite de autógrafo. Só não se assusta se amanhã ou depois eu pousar no heliporto do lado do seu, também de helicóptero. Não se assusta se eu conseguir atravessar a Avenida Atlântica pra ser homenageado nesse tal Copacabana Paz que você vem pra se hospedar. Não se assusta se não, tá? Porque enquanto você me chamava de coitado, eu me preparava. Involuntariamente eu me preparava. Então, Jane, cuidado com esse papo de vencer na vida. Tome muito cuidado com quem você tá seguindo, tá? E se você segue qualquer pessoa que não consegue olhar pra você hoje e considerar o nível de vitória que você já tem, a sua obrigação, o seu comprometimento consigo mesmo é de ir lá e deixar de seguir essa pessoa. Porque se não, Jane, aí de fato você não vai vencer na vida nunca. porque você não consegue olhar pra você e se sentir uma vitoriosa. Namastê, tá, Jane? Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Tem um Deus aí. mas esse Deus tá esperando você se considerar vitoriosa hoje pra que ele possa te colocar em outros níveis de sucesso. É aquela parada da gratidão, né, Jane? Essa frase sua mesmo que involuntariamente você não é grato ao lugar que você tá. Você ainda não consegue se considerar vitoriosa. É complexa essa parada, hein? que ele possa tinta tinta